Olá dorameiras e dorameiros, eu sou o Takashi e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre os melhores e mais recentes doramas tailandeses, os chamados lacornes. Vem comigo que vai ter drama, mistério e muito romance. E um dos lacornes mais recentes da Netflix é o Bangkok Love Story Súplica. Tudo acontece em um dos bairros de Bangkok e um jovem ele possui um sério problema de visão. Ele é praticamente cego, ele mora com seu pai e o seu pai ele trabalha digamos que sendo vidente. Mas o que vai acabar mudando a vida do nosso protagonista é quando ele vai ao emprego de seu pai e ele vai ler a sorte de algumas pessoas. E é aí que ele conhece uma jovem. O dorama ele foi lançado em 2019 e ele possui 3 episódios. Funcionário dos Céus é outro lacornes da Netflix que conta a história de um anjo que tem uma missão. Descer na terra para descobrir o motivo dos humanos estarem mudando seus comportamentos e estarem fazendo poucas bondades. Confundido com um alienígena ele é salvo por um repórter policial que vai acabar ajudando nosso anjo. O lacornes ele possui 18 episódios e ele foi lançado em 2019. E se você está gostando do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Saindo da Netflix e indo para as fãs subs, nós temos o lacorni Pipu Fae Sanyuan. A Kadesurang é uma jovem como qualquer outra. Mas a sua vida tem uma grande transformação quando ela sofre um acidente. E ela acaba percebendo que voltou 300 anos. E agora ela está no corpo da Mayankara Cat. Detalhe, ela é uma jovem arrogante, chata e rica. Todos a odeiam, menos as suas criadas e o seu tio. A Kadesurang, ela vai começar a fazer boas ações e conquistar a todos. O lacorni é de 2018 e ele possui 22 episódios. E um outro lacorni lançado em 2019 é Huanchan Silar. Thor, ele é um filho gerado de uma traição de um homem rico com uma mulher pobre. A sua mãe, ela vai acabar morrendo e sem escolha, ele vai ter que morar com seu pai. Ele vai acabar sofrendo bastante nas mãos de sua madrasta e de seu meio irmão. Em um dia, a sua madrasta o agride e ele foge pulando no rio, desaparecendo. Todos acham que ele morreu afogado. Porém, ele é encontrado por uma mulher. Thor, ele muda sua identidade para Silar e se torna um rico dono de boate. Ele volta para se vingar de todos e no meio desse plano, ele vai acabar encontrando uma amiga de infância. O lacorni, ele possui 27 episódios. Talei Rinzaiya conta a história da Fansai, que ela vive com seus familiares no litoral da Tailândia. A sua família, ela está passando por muitas dificuldades financeiras e Fansai, ela decide ir trabalhar em um hotel próximo da sua casa. Ela acaba conhecendo o dono do hotel, o Ekerin, que começa a gostar dela por se lembrar muito de sua filha que havia morrido. Ele é casado com uma mulher extremamente ambiciosa, que quer dar o golpe e ficar com todo o dinheiro do seu marido. Achando que o seu esposo estava tendo um suposto relacionamento com Fansai, ela acaba infernizando a vida da jovem. E ao mesmo tempo, a Fansai, ela acaba tendo um sentimento mais que especial para o pet, que é o filho do dono do hotel. O lacorni, ele foi lançado em 2019 e ele possui 27 episódios. Conheça as nossas outras redes sociais para estar sempre por dentro dos novos dramas. O link para assistir a todos esses lacornis estarão em nosso blog e é só você clicar aqui no nosso card. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!